Vim de semana começou Todo dia numa dor farol Vejo você num banho de sol Uma figura linda Raí de luz que brilha em meus olhos Dias namorados Mãe dois abraçados a sós Só você me deixa encarulado Só você me deixa feliz de papo pro ar Depois da festa Vem a ver, ai o que beleza Vem a ver, se o grito da natureza é por Por trás da serra Vem me dar, vem me ver Vem voar do prazer Vem me ter, porque sou doido por você Vem me dar, vem me ver Vem voar do prazer Vem me ter, porque sou doido por você Vem me dar, vem me ver Vem voar do prazer Vem me ter, porque sou doido por você No maluco beleza Vem me ter, porque sou doido por você Ficar contigo Eu quero ser seu amigo Eu já sei aonde mora o nosso amor Feliz o nosso amor Feliz o nosso amor Quero estar onde está você Viajar, nunca mais perder O amor que você me deu Vou guardar, vou agradecer Meu bem, meu bem Nesse verão vou cuidar bem alto Quero que te peça o meu amor Amor Me leva Com você e esse sol Te amando eu vou navegar Amor Te quero Teu sorriso me lembra uma noite de lua no mar Eu só quero brincar contigo, vocês Eu quero ser seu amigo Eu já sei aonde mora o nosso amor Feliz o nosso amor Feliz o nosso amor Quero estar onde está você Viajar, nunca mais perder O amor que você me deu Vou guardar, vou agradecer Vou agradecer, meu bem Meu bem, vocês Nesse verão vou cuidar bem alto Quero que te peça o meu amor 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 Me leva Com você e esse sol Te amando eu vou navegar Amor Te quero Teu sorriso me lembra uma noite de lua no mar 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 Tchau, tchau.